Olá, hoje segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015. O Jornal da Câmara está começando. Está sendo realizada desde o dia 22 em Blumenau a Feira de Vinhos. O evento que está ocorrendo na Coperfilial Garcia foi criado com a intenção de proporcionar mais conhecimento e apresentar novas informações sobre a bebida. Ao todo, seis vinícolas e importadoras estão expondo e oferecendo degustação na feira. Profissionais da área também estão à disposição para tirar dúvidas e orientar os clientes. O espaço fica aberto nas quartas, quintas, sextas e sábados até o dia 8 de agosto, sempre a partir das 3 horas da tarde até as 9 horas da noite. A entrada para a feira é gratuita. O vereador do PP, César Sim, encaminhou uma indicação a fim de colocar uma placa de proibido estacionar na Rua da Glória, na transversal da Eugênia Wagner, somente de um lado da via. O Adriano Pereira, vereador do PT, indicou que seja implantada a tubulação na Rua Antônio Francisco Oliveira, no bairro da Glória. O parlamentar justifica que há um córrego com esgoto a céu aberto no local. E o Marcos da Rosa, vereador do DEM, indicou a implantação de um redutor de velocidade em frente à Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que fica localizada na Rua Udo Xadraque, no bairro Progresso. O presidente da Câmara, Mário Hildebrandt, do PSD, solicitou que implantem iluminação pública na Rua Max Bauer, no bairro Vila Itopava. O parlamentar Robinho requeriu providência junto ao 10º Batalhão de Polícia Militar para que façam rondas policiais nas ruas Liberato Januário, Belizar Vedes e Rua João Amaro Schneider, todas no bairro Ponta Aguda. Segundo o parlamentar, os moradores dessas regiões reclamam de insegurança e tráfico de drogas no local. O vereador Zeca Bombeiro enviou um requerimento pedindo providências ao Executivo Municipal para que respondam por que, em vez de se colocar o macadame, que é somente o barro, não se coloca uma carga de pedra na Rua Ribeirão Shelters, no bairro Texto Salto. Um projeto de lei apresentado pela vereadora Kátia Hakebart pretende auxiliar na divulgação de informações de pessoas desaparecidas nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. A proposta é obrigar a exibição de mensagens para estimular a comunidade a ajudar na localização de pessoas desaparecidas. De 2002 até este ano, cerca de 7 mil pessoas constam como desaparecidas somente aqui no estado de Santa Catarina. O projeto de lei agora vai passar pelas comissões para ser analisado. E a Câmara aprovou o projeto que prevê multa para os estabelecimentos públicos ou privados que impedirem a mãe de amamentar o filho. A proposta é de autoria do vereador Jefferson Forrest e foi aprovada por unanimidade na última semana pelos parlamentares. Se virar lei, quem impedir a amamentação pode levar multa de R$ 500 e, na reincidência, o valor dobra. O projeto agora segue para a sanção do prefeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. VAMAS PEDRO ESTEVES VAMAS PEDRO ESTEVES VAMAS PEDRO ESTEVES VAMAS PEDRO ESTEVES Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Está marcada para o dia 28 de setembro uma palestra ministrada pelo técnico de vôlei Bernardinho. Ele é o convidado do mês do ciclo de palestras promovido pela CDL Blumenau. Bernardinho é formado em economia e vem ao município falar sobre administração de equipes, liderança, disciplina e metas. O evento vai acontecer no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, a partir das 6 horas e 45 minutos. Os ingressos custam R$ 75 e podem ser comprados através do site cdltreinamentos.com.br ou pelo telefone 3221 5747. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando nossa programação e até amanhã. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui.